Nossa Eca Eca Sabado na balada Agreda como sou a dançar E puse venime mais linda Se me corraguem É que me veia falar Nossa Acer você me mata Ai se te pego Ai ai se te pego Delícia Delícia Acer você me mata Ai se te pego Ai ai se te pego Música Sabado na balada Agreda como sou a dançar E puse venime mais linda Se me corraguem É que me veia falar Nossa 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 Acer você me mata Ai se te pego Ai ai se te pego Delícia 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 Acer você me mata Ai se te pego Oh ai se te pego Ai, ai, se tu pegou Delícia, delícia Hace você me matar Ai, se tu pegou Ai, ai, se tu pegou Nossa, nossa Hace você me matar Ai, se tu pegou Ai, ai, se tu pegou Delícia, delícia Hace você me matar Ai, se tu pegou Ai, ai, sento bem, oh Oh, 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 oh Nossa